Galera! Robson na área trazendo mais novidades em jogos gratuitos. Sejam bem-vindos ao canal E-Tech. Deixe aquele like pra fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com os seus amigos. A Epic Games Store distribui semanalmente jogos grátis, e acabou de revelar o próximo jogo, é o jogo, um Godlike Burger. Jogo será liberado totalmente gratuito a partir do dia 5 de outubro. Agende pra não perder. Godlike Burger, você gerencia o restaurante mais louco da galáxia. Atordoe, envenene e mate os clientes de muitas formas perversas e os transforme em hambúrguer. E não se preocupe, os clientes alienígenas continuarão vindo se você for inteligente. O canibalismo é saboroso. Mais informações nos links da descrição ou na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.